E aí gente, eu conversei, feito esses pré-andos todos, conversei com o prefeito, conversei com o João Márcio, conversei com os vereadores, conversei com os amigos, conversei com todo mundo. Existe pessoas a favor, pessoas contra, pessoas que dizem que não, você faça isso, outros que façam aquilo, outros que não, você tem que brincar, tem que ficar para brincar contra os seus inimigos, para mostrar para eles. Eu não preciso mostrar nada para o inimigo, eu sempre digo que o que você faz na vida, o que você cresce na vida, você faz em função dos amigos, nada você faz com os inimigos. Então eu não tenho o que dever de mostrar nada para o inimigo, eles é que se viram, viram a Deus também, eu tenho que mostrar para os amigos que me ajudaram a construir, que me ajudaram a desenvolver. Então gente, hoje, eu resolvi, né, a seguinte coisa, eu resolvi continuar na Gresp, né, como diretor, né, e renunciar o mandato de vice-prefeito. Não é porque não está sendo forçado daqui, não é porque foi impedido, não, é porque é uma decisão coerente. Na minha vida, como eu disse, a Laura disse, mandou até um áudio aqui, não sei se vocês querem ouvir, vou até vocês ouvirem. A Laura disse, ultimamente teve um problema de saúde, né, com o aneurismo, nós temos um filho, né, que hoje é declarado incapaz, né, mas que inclusive é curatela dele. Que nós lutamos muito para não ter esse menino vivo desde a década de 90, que se luta, né. Deputado João Márcio, não é fácil quando a pessoa chegar para você, um menino com 4 anos, dizer, olha, esse filho aí só tem 3 meses de vida, e aqui no Brasil não tem a menor condição de fazer nada. E aí, certo? Mas Deus é grande, nós lutamos e conseguimos um canal com a Alemanha, né, na universidade super famosa lá, em que eles estão desenvolvendo uma tecnologia de ponta, né, para cuidar desse tipo.